Estamos de volta com o Tudo de Bom, te mandar beijo pro pessoal que tá acompanhando a gente na live. Gente, você fica com um olho na TV e outro aqui no smartphone, mandando beijo, compartilhando, curtindo, certo? Eu quero aí sua participação. Beijo pro Maurício Marley, sempre com a gente. A Jaciara, Felipe, o Elias, Rosângela, pessoal de Pernambuco, conferindo sempre o Tudo de Bom. Meu beijo pra vocês, tá? Tem mais recado saboroso? Adoro. Bora lá? Tá em dúvida do que preparar pra o lanche da criançada? Que tal os biscoitos Vita Massa, hein? Os biscoitos Vita Massa são deliciosos e vão bem a qualquer hora. A Vita Massa tem recheados ao leite, trufas, wafers de diversos tamanhos e sabores, além de creme cacres, rosquinhas, marias e maisenas. Experimente, peça Vita Massa no supermercado que você faz compras. A criançada vai se amarrar. Isso é muito Vita Massa, minha gente. Olha só as delícias. Eu amo! Família toda reunida. Isso é muito Vita Massa. Olha só, gente. A gente estava conversando com o Hugo Novaes, né? No primeiro bloco. E já que ele está aqui, a gente já viu o poema dele, já viu a composição dele. Agora, Hugo, por favor, solta aí aquele poema maravilhoso pra gente. Por favor. Vamos fazer o poema da amizade, né? Já que a gente está em meio a amigos e ele, eu costumo dizer que é o carro-chefe, foi o primeiro poema pedido, não tem um minuto poema. Então vamos fazer o da amizade, né? Vamos lá. E ele diz mais ou menos assim, amizade há preço que não há preço, mas a maioria tem nome, telefone e endereço. Amizade da sua rua, amizade de outra cidade, o amigo da escola que foi pro Japão, aquele amigo que mora no céu, mas nunca se mudou do seu coração. Amigo de casa, irmão amigo. Aquele camarada, amigo irmão. Amigo, não vou, hoje estou liso. Vai sim, amigo. Deixa comigo que vai dar tudo certo. E mesmo dando tudo errado, tudo fica bom com um bom amigo por perto. Amigo, corrimão pra subir escada, calço pra não descer ladeira. Amigo é amigo nas horas sérias e nas brincadeiras. Amigo, conhecedor do tom de voz, trado todo o seu olhar. Amigo que é sempre nós e nunca no singular. Amigo parceiro que é sempre o primeiro a chegar pra ajudar. Amigo conselheiro que é sempre certeiro entre o calar e o falar. Cultive os amigos que tem, ligue pra os que deu saudade, divida as suas angústias, multiplique sua felicidade e assim como eu, agradeça aos seus e a Deus pelo dom da amizade. Almas, né? Poeta com a gente, muito lindo. Esse foi o primeiro poema que você colocou no Instagram? Isso, esse foi o primeiro poema que foi pedido, como eu falei, a gente pediu pra que pedissem o tema. E pediram amizade e foi bem compartilhado. Luana Piovani repostou, Janete Estranha, que é um Instagram muito grande aí. E vários outros repostores. Tinha 2 mil seguidores, saí de 2 mil pra 12 mil dentro de 10 horas, mais ou menos assim. Divulga a tua página. Tá com quantos seguidores já? Tá beirando 70 mil agora. Ah, 70 mil. Ela deu uma bugalhazinha. Tava o pessoal me seguindo, só que lá contando pra menos. Sério? Foi. Ah, vamos divulgar então. Mas agora, acho que melhorou. Qual o nome da página? Muita gente passou por isso. O nome da página é sempre com o numeral 1. Um tema, um minuto, um poema. Arroba um tema, um minuto, um poema. Muito bem. Sempre com o numeral na frente. Muito bem. Obrigada, Tal, pela presença. Obrigada a você pelo convite. E continua com a gente, por favor. Gente, olha só. Dia 30 de maio, o sinal analógico da TV será desligado, viu? Após essa data, só será possível assistir a programação da TV aberta pelo sinal digital. Deixa eu conversar com ela, a Rafaela Pontes, que é a gerente regional da Seja Digital, pra explicar melhor pra gente, né, como vai ocorrer todas essas mudanças, né? Existe uma parceria, não é, Rafa? Com a prefeitura, justamente pra fazer a entrega aí desses kits. Vamos levantar pra gente mostrar pro pessoal de casa? Que kits são esses? Como é que você tá? Tá tudo certo? Tudo bem? Tudo bem. Olha, meu bem. Olha só, gente, o kit é esse, tá sendo bem divulgado. Como é que aconteceu essa parceria? Olha só, a Seja Digital, nos municípios que atua, né, ela sempre fecha parcerias com esses municípios, porque os municípios são sempre muito importantes pra fazer com que a gente divulgue a mensagem, tanto do desligamento do sinal, quanto da gratuidade de kits para uma parcela da população, as que fazem parte dos programas sociais do governo federal. Na prática, gente, quem é aquela TV de tubo, né, aquela mais antiga, né, vai ter que usar esse kit aqui, porque senão fica sem sinal total. O que é que vem no kit? As pessoas, tanto as pessoas que têm uma TV de tubo ou as de tela fina, antes de 2010, né, que não vem com conversor embutido isso, as fabricadas antes de 2010, necessitarão de um kit como esse pra poder acessar o sinal digital. Que vem com? O kit vem com o conversor, a antena, né, os cabos pra ligar o conversor à TV, o cabo que liga a antena ao conversor, um controle remoto e pilhas. Então, assim, é o sinal digital numa caixinha. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto, né? Quem tem direito, quem vai receber esse kit? Tem que fazer uma inscrição, tem que ligar pra algum número? Como é que acontece? Tem que fazer um agendamento. É importante que faça o agendamento. As pessoas que têm, fazem parte dos programas sociais do governo federal, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Pronapec, vários, são inúmeros programas. São as pessoas que fazem parte desses programas, elas ligam no 147 ou no site, entram no site da Seja Digital ou encontram a gente nas ações que a gente tem feito por aí, né? São muitas. Tem muitas, todo dia a gente tá fazendo ações aí pelos bairros. E aí essas pessoas fazem o agendamento, na hora do agendamento elas recebem dia, hora e local de retirada dos seus kits. A gente tem 20 pontos, tem Maceió e no entorno. E muitos já foram entregues. Muitos já foram entregues. Quase 120 mil pessoas já receberam. Gente, quase 120 mil, muita gente. E tem mais pra você entrar aí. Isso, a gente vai entregar aqui mais de 220 mil kits. A gente tá com quase 230 mil kits pra entregar. São 12 cidades aí, isso que vão ficar sensual? Maceió e 12 cidades. Incluindo Maceió e... Com Maceió 13. Maceió, exatamente. Maceió e região metropolitana. E também tem essa cartinha aqui, gente, que você trouxe pra lembrar, né? Isso mesmo. Olha, fala sobre ela. Essa cartinha é bem importante. As pessoas que fazem parte dos programas, tem muita gente recebendo essa carta e por algum motivo não tá dando a importância que deveria essa carta. Essa carta, ó. Vem essa mensagem aqui, urgente e comunicado do seu interesse. Não é cobrança. Não é cobrança, gente. Não abram, por favor. Não joguem fora. Não joguem fora. Abram a carta, tá aqui, ó. Seja digital. Abre, magia. E aí, quando você abre a carta, tá aqui, ó. A mensagem dizendo de como é que você tem que fazer pra acessar, né? Fazer o seu agendamento e acessar o seu kit gratuitamente. Dia 30 de maio o sinal será desligado, né? Quem não tiver se preparado vai ficar sem assistir sua programação preferida na TV. Se acontecer da carta não chegar até a pessoa, mudou de endereço, enfim, o que acontece? A gente sempre insiste que, na dúvida, as pessoas que fazem parte dos programas, ou até se não se lembra, se já fez parte em algum momento da vida e deixou de fazer, na dúvida é, liga no 147 ou entra no site da Seja Digital. Informa o número do N, do NIS. Informa o número do NIS, que é o Número de Identificação Social, que é um documento super importante, né? Com esse documento você consegue fazer o seu agendamento. Ou também pelo número? 147. Liga no 147 ou entra no site da Seja Digital ou encontra a gente nas ações que estamos desenvolvendo por aí. Muito bem. Rafaela, lembrar, né, só pra dar uma reforçada, quem tem direito a esse kit? As pessoas que fazem parte dos programas sociais do governo federal. São inúmeros programas, eu citei aqui alguns, mas ainda além desses que eu já citei, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, que é o principal deles, tem Pronatec, tem Tarifa Social de Energia Elétrica, são inúmeros. Uma coisa que é bem importante, que a gente precisava reforçar, Monique, é que também não adianta apenas retirar o kit, tem que instalar. Se não instalar, não vai estar apto a receber o sinal digital. E qualquer pessoa pode instalar, é fácil? É super fácil. Instalou a antena na parte externa da casa, o cabo branco que vem da antena vai ligar no conversor, que é que acontece hoje. O cabo que vem da antena liga na TV. Agora com esse a gente vai ligar o cabo branco da antena no conversor, e esses aqui coloridinhos, né, o vermelho, branco e amarelo, do conversor pra TV. Então é super simples. E além disso, Monique, as pessoas ainda podem concorrer a prêmios. Como prêmios? Depois que ela instala, prêmios, né, prêmios bem importantes. E depois que ela instala, fez a busca de canais, tem uma tecla aqui no controle remoto, chama tecla ginga. Ela é pequenininha, não sei se vai conseguir mostrar. Mas bem no meio do controle remoto tem uma tecla ginga. Apertou essa tecla, vai aparecer uma bolinha com o nome da Seja Digital no monitor, deu ok nessa bolinha, vai aparecer uma mensagem gerando o código. Aparece um código com cinco dígitos, a pessoa liga no 147 ou no site, cadastra esse código e passa a concorrer a prêmios quinzenais de R$ 2.000,00 no cartão de crédito. Gente, além disso, além de ganhar kit, pode ganhar prêmio também. R$ 2.000,00 no cartão de crédito pra usar como quiser. R$ 2.000,00, aí vale muito a pena. Rafa, obrigada pela presença, pelas informações. Pra quem não sabe, quando é que vai ser desligado? Dia 30? 30 de maio, mas as pessoas não precisam esperar até lá pra ficar digital. Não precisa, vamos agilizar o processo pra não ficar sem sinal de tudo. Obrigada pela presença, Rafa. Eu que agradeço. Gente, olha só, Semana Santa, segue até domingo e tem programação da Arquidiocese de Maceió pra quem quer participar, sim. Depois do intervalo, mais detalhes pra você, tá? Volto já.